Semana passada eu pedi quadra kill de N. Não é fácil, a gente sabe dar um quadra kill de N. Não é fácil, essa equipe muita gente tentou e não conseguiu. Mas nós selecemos quatro aí candidatos e os nossos profissionais aqui, tirando o melão e o tomoco, vão analisar pra gente. Primeiro pra você, Luscão, tá bom? Do Vini Vilar. Vini Vilar mandou um quadra kill de N. Você que vai comentar aí, Luscão, o que você achou desse quadra kill na tela, então. Primeiro do desafio da semana. Vai dar a N lá de baixo, ó. Tibers. A Riven ajudou um pouco, double kill. Triple do tanquente. Calma, vai. Apanhando muito pro Tibers. Ó, tá bom. E aí, Luscão? O cara jogou bem, né? O herói é meio roubado assim, mas o cara jogou bem. Foi fácil, tranquilo. Jogou bem, mais ou menos. Beleza, então valeu, Vini. Vamos para o segundo. Ferris, São Paulo. Robô, é sua. Quero ver, hein? Comenta, analisa igual o preço de STV, Robô. Vamos lá, então. Na tela, o quadra kill de N do Ferris. Lembrando que tem mais dois ainda, além dele. Vamos lá, na tela. Ó a Fiora aí, ó. Chegou, chegou a N. Chegando. Agora. Double kill. Ripple. Vai matar o Vel'Kos. Detalhe que é suporte, né? É, isso aí. Quadra kill. Nossa, suporte. Aí eu valorizo. Foi suporte. E aí, Robô? Cara, o cara mandou bem, hein? Sem item. Matou todo mundo ali. Moneco roubado, né, Lusca? Eu vou fazer isso. Jogou bem, jogou bem. É um abraço. Legal. Titã, sua vez. O Like Fuse mandou para a gente aí, então. Vamos lá na tela. O quadra kill de N para o Titã comentar para a gente. E definir se ele acha bom ou se ele acha ruim. Like Fuse. Fez nada. É um hiro muito legal esse jogo. Meu Deus. Bem forte, hein? Ok, a Lux. Acabou com o Yasuo. Eu gosto de ver Yasuo morrendo. Olha o Twitch evaporando. Quadra kill quase. O Trondon roubou o Penta. Roubaram o Penta. O Jogsor gostou do Zé. Se fosse Penta, eu não estaria aqui. Tá bom. É um quadra kill. Apareceu. E aí, Titã? Eu acho muito bom. Achei muito bom. Mas o Heer é muito roubado, velho. Você viu o Teno sumindo? Eu sei que teve um Penta roubado. Aí o cara teve um Penta roubado, velho. Queria estrangular o Ranger. Graça. O Mikannn falou a mesma coisa do Jogsor. É, o Mikannn. Meu Deus, é verdade. O amor de Deus. Mas você ia conseguir pegar aquele Penta, dava? Ia, pô. Eu tinha esse Tecno. Quando eu explodir, caiu 3. Aí eu ia puxar de novo. Aí o Ranger. Deu um flash. Deu um flash. Tokers, para você é o Vashemun. Vashemun, então, quadraquil de N para o Tokers analisar aí pra gente. E depois todo mundo vai escolher o melhor. Vão pensando aí no que vocês acharam. Quarto quadraquil, Vashemun. Com a sua N. N mid. Na sujeira. Vai sumir todas as ondas. Nossa. Olha o flash. Nossa. Flash mesmo. Isso tem no instantâneo, tipo, o filme. Mano, boneco roubado. Igual os caras companheiros falaram aqui, né? Foi bonito? Foi o mais bonito pra mim. Foi fácil? Esse foi o mais bonito. Foi o mais bonito. E aí, quem ganhou? Esse foi o mais bonito. O último, o último. Eu, como sou suporte, vou ficar com o do suporte aí. A gente merece. A gente merece. Foi útil. Não foi unanimia porque tem um melão aqui. Ah, eu sou suporte aqui. O melão não seu... Nossa. Então a maioria vence. Vashemun, parabéns. Obrigado por ter mandado aí o seu clipe com o quadraquil de N. Foi muito, muito bom. Parabéns. E você não ganhou nada também. Mas muito obrigado por ter participado. Bom, nesse final de semana a gente até falou aqui. O Lacta roubou o Dragão Ancião com a Ulti 2 Sril. Uma jogada muito bonita. E foi a nossa inspiração pro desafio da semana que vem. Que é roubar o Dragão Ancião. Dá um liga aí, ó. Passando o Ulti 2 Sril. Então, esse é o desafio. Vale qualquer campeão, com golpear, com ataque básico. De qualquer jeito, tem que roubar o Dragão. Não é só fazer. É roubar o Dragão Ancião. Não é o Infernal da montanha. É do Ancião, beleza? Lembrando que semana que vem não tem depois do Nexus. Então você tem duas semanas aí pra treinar bastante. E conseguir fazer o nosso desafio. No dia 19 a gente volta com os melhores. E os nossos profissionais aqui vão analisar, beleza? Muito obrigado. Valeu, Luscão. Valeu, Robô. Titã, Tokars, Tobô, Quimelão.